Se você estiver criando uma API, no Laravel 10, aqui em Routes, já vem o API.hp e já vem instalado também o Sanctum. Eu vou abrir o Composer.json, está aqui o Sanctum. Já no Laravel 11, aqui em Routes, cadê o API? E também, cadê o Sanctum instalado? Não tem. Agora, como que eu faço? Eu vou abrir a documentação do Laravel 11. Aqui embaixo, ele fala que eu tenho que rodar esse comando, php artisan install API. Então, vamos lá. Vem no terminal. php artisan. Claro que eu tenho que entrar no Laravel 11. php artisan. E na parte do install, aqui na parte do install, tem o API e também se eu quiser instalar o Broadcasting. Pega a php artisan, install o API. E veja que na hora que ele estiver instalando, na hora que ele estiver criando o arquivo API, ele vai instalar também o Sanctum. Perceba bem, na instalação. Olha só o que vai aparecer na instalação. Olha o Sanctum instalando. O Sanctum instalando. Percebeu? Então, na hora que eu rodo esse comando, para criar o API.php, ele já instala também o Sanctum. Eu vou abrir a barra lateral. Dentro de routes, você vai perceber que vai ser colocado o API.php, aqui dentro de routes. E no final, ele fala... Uma nova migration, ela foi publicada. Você gostaria de rodar a migration? Dentro de database, dentro de migrations, veja que criou mais isso aqui. Lá na primeira aula dessa playlist, sobre as novidades do Laravel 11, eu mostrei como que trabalha com o SQLite, que já vem por padrão no Laravel 11. Se eu rodar, se eu falar para rodar essa migration, vamos ver o que vai acontecer. Então, lembrando, por padrão, no Laravel 11, vem somente esses três. Essas três primeiras migrations. Na hora que eu instalo o API, ele cria essa outra. Daí, no final, ele fala... Você quer rodar a migration para poder ter também, lá no banco de dados, essa tabela? Yes. Eu vou abrir o meu banco de dados agora. Eu vou abrir o TablePlus. Está aqui. Esse. Aqui, os tokens. Que é a tabela que foi criada. Deixa eu só fechar isso. Personal. Personal Access Tokens. Está aqui, ó. Personal Access Tokens. E, no Composer, está aqui o Sanctum. Agora, já posso acessar o meu API. Está aqui dentro de API. Pronto. Já posso acessar. Eu vou criar, só para mostrar para você que está funcionando. Claro que está. Não tem por que não estar. Mas, eu vou criar aqui, rapidamente, um endpoint chamado test. Onde eu vou colocar um function, return, user, meu model user. Onde eu coloco all. Somente isso. Eu vou abrir o Insomnia. e fazer uma requisição para esse endpoint. Aqui, no Insomnia. API. Test. Send. Não está funcionando porque eu não iniciei o meu servidor. PHP. Ardxen. Serve. Legal. Se eu abrir o Bootstrap, o app.php, que está dentro dele, perceba que a rota do API, ela foi colocada aqui, está vendo? Ela foi colocada aqui. E, dentro de config, olha só que legal, dentro de config, tem esses arquivos aqui. Mas, lá no Laravel 10, olha a diferença. Olha só a diferença. Aqui, config, olha o tanto de arquivo. Olha o tanto de arquivo de configuração. Daí, os caras do Laravel. Eu ia falar os caras do Laravel 11. Mas, os caras do Laravel. Eles falaram o seguinte. Muitos desses arquivos aqui, na maioria nem mexe. Nem encosta nesses arquivos. Então, que tal nós colocarmos na pasta config somente os arquivos que realmente as pessoas podem alterar? Que são esses. Daí, você fala o seguinte. Tá, mas... E se eu quiser alterar? Vamos supor o cores. O cores, no Laravel 10, está bem aqui. Daí, eu venho, posso liberar aqui o patch, posso trabalhar com as credenciais. Mas, no Laravel 11, cadê o cores? Venho no terminal. Olha que legal. Pega a preart, né? Config. Cadê o config? Config. Publish. Publish configuration files to your application. Eu vou abrir a barra lateral. Venho dentro de vendor. Dentro de cadê o Laravel. Dentro de framework. Tá vendo essa pasta config? Tá vendo essa pastinha config aqui? Isso tá te lembrando alguma coisa? Então, ele continua utilizando os arquivos de configuração. Mas ele coloca nessa pasta config, nesta pasta config, somente o que ele acha necessário. Mas, e se eu quiser pegar? Se eu quiser pegar, vamos supor, esse cores e colocar aqui na pasta config, é só rodar esse comando. Pega p artisan, config, publish. Publish. Agora eu posso publicar, ou seja, passar daqui, pegar a cópia desse arquivo. Vamos supor, do cores. Cadê o cores? O cores que tá aqui. Passar. Pra cá. Eu digito o cores. Venho, digito o cores. Perceba o que vai acontecer aqui nessa pasta config. Criou o cores. Tá vendo? E não é porque o cores agora ele tá aqui, quer dizer que foi removido daqui. Não, ele continua esse aqui. Mas agora eu posso alterar o arquivo aqui. Posso alterar. Agora o que vai ser utilizado vai ser o que eu colocar dentro dele. Agora eu posso vir, alterar, colocar, vamos supor, teste. Posso colocar o que eu quiser. Posso alterar esse arquivo do jeito que eu quiser. Um outro exemplo. Publish, View. Lá no Laravel 10, o View tá aqui. E no Laravel 11, o View, ele fica por padrão, bem aqui. Agora eu vou digitar View. Foi colocado uma cópia dele. Aqui. Foi colocado aqui. E agora eu posso alterar o View também, do jeito que eu quiser. Vamos supor que eu queira carregar as minhas Views. A partir de agora, vai ser My Views. Venho dentro de Resources, tem a pasta Views. Eu vou criar a minha pasta. Vai ser My Views. E vou criar um arquivo. New File, Test, .blades, .php. Só vou colocar uma H2. My View. Venho dentro de Web. No Laravel 11, eu vou criar uma rota, route, 2 pontos, 2 pontos, get, teste, return, view. Vai ser, teste, pronto. Eu falo pronto, daí eu vou lá. E mando rodar e não funciona, né? Barra, teste, sem o E, My View. Então você viu que eu rodando o comando, pega a PR, config, 2 pontos, publish. Eu posso publicar, ou seja, eu posso passar daqui pra cá, pra dentro de config, e alterar esses arquivos. E quando eu falo passar daqui pra cá, você entendeu que não é remover daqui e colocar aqui. Não. Ele pega uma cópia e coloca aqui dentro. Daí o que vai ser utilizado, vai ser o que está dentro da pasta config.